Então nós estamos fazendo música ao vivo, né? Que isso é importante para nós aqui, para todo povo aqui da grande São Paulo. São Paulo, Brasil, né? Porque aí o outro hospital não sabe se está no Brasil, se está no internacional, se está no estrangeiro, né? São Paulo, Brasil, com a banda chocolatinha do forró. Com o Círculo do Triângulo e o Paraíba dos Arrumba. Círculo do Triângulo 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 Nicanor Da TV Arte Multicultural Telefone para contato 98269202 Datim Datim Dá oi é 96809 5254 Pode ligar a hora que precisar É um prazer conhecer vocês Estamos juntos somando pela arte e pela cultura brasileira Pelo ser humano Muito obrigado E a gente fica feliz Trazer cultura para o nosso país Que é coisa de música de 50 anos atrás Foi do nosso rindo Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião Esses jovens de 30 anos para cá Eles não sabem o que é cultura Não sabem o que é música Que é uma música que pode criar o seu vivo Para qualquer parte do mundo do nosso país Está precisando muito de cultura Tchau Legenda Adriana Zanotto